Estávamos fazendo a ronda de rotina, a guarnição da área, com o apoio do PEOT, aqui de Medeiros Neto, e nós vimos que esse princípio de tumulto estava acontecendo ali na proximidade da Praça dos Brinquedos. Então, quando nós nos deslocamos até o local exato para iniciarmos a abordagem de rotina, a autora do delito, ela então empreendeu fuga, perseguimos ela a pé, ela se escondeu em uma casa nas ruas paralelas ali, aquela rua onde ela foi detida, e lá nós prosseguimos a ação normal da polícia, detemos ela, e conseguimos constatar que com ela no momento ela estava aportando 170 reais, e ainda um cachimbo artesanal de consumo de crack. A vítima, o motorista do táxi, o neguinho taxista, ele reconheceu que havia sido ela a autora do delito contra ele, veio representar a queixa contra ela, e assim podemos solucionar esse caso, mesmo ele ficando ainda no prejuízo, porque o valor encontrado com ela era inferior ao valor que ele relata dela ter furtado do bolso dele. Esses meliantes poderiam então estar cometendo esses furtos em Medeiros Neto, justamente para comprar drogas, principalmente falando crack? Infelizmente sim, eles fazem esses pequenos delitos e acabam pegando o dinheiro de cidadãos trabalhadores para consumir essa maldita droga conhecida popularmente por crack. Tá então, primeiro pelotão de Medeiros Neto juntamente com o Peote, solucionando mais este crime e em tempo relâmpago. Lâmpago, patrickbrito, parmedeirosneto.com